Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de curiosidades aqui de Portugal. Eu sei que vocês gostam bastante, esse tipo de vídeo acaba matando a curiosidade de muita gente e muita gente que quer vir aqui pra Portugal acaba aprendendo com isso. Vou contar três experiências em ortografia, em palavras, em letras, que eu acabei assim me confundindo muito no começo, mas que agora eu não consigo viver sem. Se você me acompanha há bastante tempo, sabe que eu moro aqui há 17 anos e é verdade, gente, 17 anos é uma vida, né? No meio desses 17 anos eu voltei a morar no Brasil um ano e alguns meses pra acabar o terceiro colegial na época, né, que eu não sei se agora é o terceiro ano do ensino médio, eu não sei mais como se fala no Brasil, mas aqui em Portugal é o décimo segundo e eu acabei no Brasil e pronto, foi assim, esse aninho, né, que eu passei lá e tal, mas no todo, no geral, são muitos anos de Portugal, né, gente? Muitos anos de Portugal. E eu vim aqui com 15 anos e comecei o décimo ano, que seria o primeiro colegial aí do Brasil e, gente, é tudo muito lindo, né, quando a gente fala, nossa, vamos pra lá, é a mesma língua e tudo mais. Mas a realidade foi um pouco diferente, porque tem muita coisinha, sabe? Mínima, mas tem muita coisinha diferente. Eu vou dar três experiências aqui, que até hoje eu lembro e é engraçado como eu acabo utilizando como os portugueses falam agora, né? A primeira é a letra Kappa. Essa letra que eu tô colocando aqui na imagem tá em algum lado, porque, sim, aqui em Portugal se chama Kappa, não se fala Ká como no Brasil. Imagina, eu cheguei aqui, né, só falando Ká, 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 e, tipo, as pessoas não me entendiam, às vezes, e é Kappa, tá bom? Quando a gente, sei lá, tinha que soletrar por alguma razão, a gente, às vezes, acaba fazendo isso, né? E ninguém entendia, e é Kappa. Aí eu fui obrigada a falar Kappa pras pessoas também me entenderem, porque até o nome da minha irmã começa com a letra Kappa. E hoje eu não consigo mais falar Ká nessa letra, eu só consigo falar Kappa. Não adianta, é Kappa, e pra mim Ká é muito estranho, porque a minha irmã se chama Karine, e Ká eu chamo ela de Ká pelo diminutivo de Karine, né? Sempre ficou Ká, sempre, toda a vida eu chamei ela de Ká. Mas pra mim, antigamente, era normal a minha irmã ser Ká, né, e a letra ser Ká também. Mas agora é muito estranho, não consigo mesmo. Pra mim, Ká é a minha irmã, e Kappa é a letra. É meio confuso, mas deu pra vocês entenderem e até aprenderem um pouco com isso. Outra letra também que foi muito estranho, quer dizer, na época foi estranho me adaptar, né, porque pra mim agora é super normal, foi a letra Gê. Essa letra que vocês estão vendo agora, que é a Gê, aqui em Portugal. E no Brasil é Gê, né? Até hoje o Gê ainda vai me escapando, sou sincera. Não é como o Kappa, tá? O Kappa eu não consigo falar Ká. Mas o Gê eu já consigo às vezes falar Gê, não sei, depende da situação. Mas é, sim, uma letra que foi muito difícil eu falar Gê. Pra mim, não conseguia entrar na cabeça, mas aí quando entrou, né, é difícil de sair de novo. Pra mim, essas foram as letrinhas mais difíceis. Outra coisa também muito engraçada é, tipo, e-mails formais. E aqui em Portugal o pessoal tem mania de falar vosso, vossa, vós, principalmente a região que eu tô, né. Então, eles conjugam bastante o verbo, vocês sabem, né, os portugueses estão muito certinhos com os verbos. E, né, curtu, vós, e, né, pra mim isso não existe, vocês sabem, porque eu não perdi o sotaque e eu não consigo falar dessa maneira. Mas isso é porque é na maneira de falar, né. Mas aí, na hora de escrever, na hora que eu escrevo um e-mail, imagina, um e-mail formal, pra mim é essencial eu colocar em um e-mail formal ou alguma coisa assim, colocar vosso, vossa, tipo, recebi o vosso e-mail, entendeu? Assim, é uma coisa que praticamente no Brasil a gente não usa muito. e aqui em Portugal eu uso bastante pra e-mails formais. E antigamente eu nem pensava onde ia escrever dessa maneira, mas sim, ainda hoje, quando eu mando e-mails assim, eu escrevo dessa maneira. Pra completar, em última curiosidade aqui dessas coisinhas, né, de ortografias, eu vou falar pra vocês que quando eu cheguei aqui, eu fui obrigada, mesmo assim, obrigada na escola a escrever com o acordo ortográfico deles aqui de Portugal. Nem se fosse prova de filosofia, prova de psicologia, prova de química ou física, eu tinha que escrever, porque senão eles tiravam nota, tiravam a minha nota. Tipo, eu pensava assim, cara, nem é português nem nada, então tirando nota, principalmente de filosofia, ela gostava muito de tirar a nossa nota. Aí eu fui obrigada, eu sou sincera com vocês, eu fui muito obrigada, porque pra mim foi muito difícil. Queria, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu cheguei aqui, então, isso foi, gente, há 17 anos atrás, tá? Objeto, eu tinha que escrever objeto. Diretor, eu tinha que escrever diretor. Objetivo, objetivo. Contato, eu tinha que escrever contacto. E aí, no começo, foi muito complicado, porque tem muitas palavrinhas assim, algumas com P, outras sem P, enfim, são várias palavrinhas. E pra eu aprender todas foi um pouco complicado, mas eu aprendi, né, gente, porque parece que não, foram muitos anos e eu estudei aqui ainda bastante. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi tanto que eu não consigo agora usar a maneira do Brasil. E aí, um dia, Portugal resolveu, assim, fazer um acordo ortográfico com o português do Brasil. E todas as palavrinhas que eram diferentes das do Brasil ficaram iguais. Ou seja, com esse novo acordo ortográfico, essas palavrinhas que eu fui obrigada a escrever, e até hoje eu escrevo assim, eu fui obrigada a fazer tudo de novo. Eu fui obrigada a escrever tudo de novo, igual eu fazia antigamente. Porque as palavras que eu aprendi a escrever, né, quando eu aprendi a escrever na primária no Brasil, eu fui obrigada, né, aqui em Portugal, a escrever diferente. Aí, com esse acordo ortográfico, agora eu sou obrigada a voltar. E a minha cabeça fica doida, gente, fica doida. Porque, vira e mexe, eu acabo escrevendo com C as coisas, ou com P. Vira e mexe, eu acabo escrevendo assim, porque parece que não. Foi na metade da minha vida, né, assim, não sei te explicar. É muito estranho isso. A minha cabeça fica assim, tipo, as eu escrevo... Depois, assim, eu não quero escrever errado, né. Principalmente quando é e-mails formais, e-mails de trabalho, coisas de trabalho. Porque, no dia a dia, assim, tudo bem. Eu tenho certeza que quem chega de repente agora, daqui uns 10 anos, vai ter alguma coisa diferente, vai se identificar comigo. Ou alguém que também já tá aqui há bastante tempo, e também tá se identificando comigo, escreva aqui nos comentários. Você pode falar, nossa, eu vou pra Portugal, é a mesma língua, mas você vai encontrar certas coisinhas, assim, podem ser pequenas, entendeu? Mas certas coisas que... Que tem, assim, uma diferença, que você acaba, né, se embananando toda. Então, esse foi mais um vídeo que eu quis partilhar com vocês. Tem muita coisinha que eu vou lembrando, e eu acho super legal vir aqui, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o canal, e coisas, assim, que acontecem, né, aquele choque, né, do português do Brasil, do português de Portugal. Com certeza, eu tenho muita história pra contar, eu tenho muita história pra contar pra vocês. Então, eu vou deixar livre aqui nos comentários. Se você tiver alguma história parecida, ou se você lembrar de alguma outra palavrinha, assim, do tipo, ou se você lembrar de alguma letrinha diferente, ou outra coisinha que seja diferente também do Brasil, escreva aqui nos comentários, é sempre legal essa interação com o pessoal, porque, além de eu também responder os comentários, muita gente acaba respondendo por mim, e acaba tendo uma interação super legal, uma amizade super legal, que eu quero aqui é pessoal do bem, né, pessoal que queira ajudar um ao outro, e eu acabo ajudando, mas você pode ajudar alguém que também me acompanha. Eu gosto muito dessa comunidade que a gente tá formando, tá bom? Então, não se esqueçam de dar o like, pra eu saber se eu volto com vídeos, assim, de curiosidades, aqui, de coisinhas de Portugal. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, partilha com os amigos esses vídeos, amigos que estão morrendo de vontade de conhecer Portugal, ou amigos que gostem, assim, de pessoas como eu, gente, tá? Não sei, às vezes você fala, olha, meu amigo, eu acho que vai se identificar com essa menina, então partilha com ele nas suas redes sociais, ativa o sininho aqui do YouTube, porque você sabe, eu sempre tô falando isso, o YouTube não está enviando os vídeos, gente. É ali, do lado do se inscrever, você tem um sininho ou alguma coisa parecida, você clica, notificação, tá bom? Notificação, porque aí todos os dias que eu colocar vídeo, você recebe essa notificação, tá bom? E não se esqueça que de segunda, sexta-feira, tem vídeo novo no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!